Pô, podia cair uma bomba, velho, uma bomba, ter uma guerra, matar os nordestinhos em tudo. Esses nordestinos tem que morrer metade, onde é que se viu? De onde veio a abstenção? Cara, 66% pro Lula. É mais que desmergado, velho. Esses caras não merecem. Quando passam a eleição, eles vêm pro sul, pegar emprego. É, pegar emprego aqui. São filha da puta. Esses nordestinos tem que morrer tudo de fome, tem que desmembrar o nordeste do Brasil. Só a boca dá uma vergonha. Desgraçados os nordestinos aí, ajudaram, eles mais que ajudaram, o Bolsonaro ajudou. Os caras faziam uma palhaçada dessa. Tomara que pegou a pandemia só nos nordestes e matem isso tudo. É, tinha que dar um furacão lá no nordeste, quebrar aquela transposição do São Francisco, tudo lá. Oi, prima, bom dia, tudo bem? Oi, prima, solta esses áudios aí nos grupos de conquista. Solta aí nos grupos de conquista esses áudios, pra rodar o Brasil inteiro esses áudios. Ó, pra tu ver, menina, o que que esse povo fala, ó, pra tu ver. Solta aí pra nós tirar esses votos de Bolsonaro. Tudo, 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 tudo. Que essa raça do cão lá de Santa Catarina, lá do sul, acha que eles são gente. Que nós não é gente não. Vamos mostrar pra eles, vamos mostrar nossa força. Rapaz, esse povo de conquista é descarado da porra, viu? Rapaz, olha as carreatas nossas, rapaz. Olha a votação que essa esquerda teve aqui dentro de Vitória da Conquista. Ô, povinho descarado, viu, rapaz? Isso é essa porqueira dessa UESB. Nós vamos botar uma bomba nessa UESB, vai enfiar uma bomba na bunda de cada professor desse aí que tava fazendo campanha contra. Ah, pá, porra, rapaz, que UESBzinha da porra. Mas nós vamos vencer, nós vamos pra luta. Nessa região norte, nós devemos morrer todo mundo queimado e seco de fome e tudo. Porque o pessoal que passa fome e gosta de miséria. É, é o nordestino, o nordestino. Mas a Bahia também decepcionou 60% pra 29, gente. Tá louco. Piauí, o nordeste inteiro, o nordeste inteiro, inteiro, inteiro. Não tô falando só do Bahia, não tô falando do nordeste inteiro. O povo, eu não sei o que que passa na mente dessa galera. Tipo, eu respeito a opinião, mas, gente, apoiar alguém que roubou. Não, isso é o fim do mundo. Não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. Pode ser, meu Deus. Viu, pra ganhar no segundo turno, ganha. Desde que pega aquele Alexandre de Moraes lá. Bom, mas é que também tem uma coisa. Eles já roubaram um pouquinho. Essa eleição foi roubada, porque sim, não existe. O cara vai fazer passeata no nordeste inteiro. Todo mundo vangloria ele. E daí os caras não se movimentaram? Ninguém do PT. Tropa de covarde e ladrão. Tão roubando junto. O eleitor é mais safado ou mais ladrão do que o Lula. Então, agora vai acontecer o seguinte. Querem guerra? Vão ter guerra, então. Vamos lá, vamos pro segundo turno. Quero ver ele entregar a farda. Não vai entregar. Vai dar uma guerra no Brasil. Tem que morrer de fome metade desses nordestinos, sim. Ou esse povo tem que parar de bloquear.